Salve, salve, meus amigos viciados do YouTube! Eu torci, vou trazer mais um vídeo para o canal, vídeo para o canal, vídeo para o canal. Agora é o seguinte, esse lindo painel, infelizmente, chegou a hora dele, o tempo de listadinha dele já acabou. Vou estar desmanchando ele, porque o que acontece? A gente mudou dessa casa, a gente morava aqui de aluguel, e graças a Deus, pela honra e glória do Senhor Jesus, conseguimos a nossa casa própria. Nossa casa própria, nossa casa própria. Então vou desmanchar esse painel, e a gente vai estar fazendo algum projeto aí com ele. Algum projeto bacana, se vocês tiverem alguma ideia aí, deixem nos comentários que eu vou estar lendo, deixem algum pergunte aí que eu vou estar respondendo também. E esse painel, esse painel eu fiz aí, não tem vídeo dele, da montagem dele, não tem vídeo aí no canal. Eu vou estar desamontando ele aqui, desmanchando ele, ele é tirado peça por peça. E... Dá até dó, né? Tirar, desmanchar, depois pronto, e tinto, e utilizado, e tem que desmanchar. Mas enfim, infelizmente eu vou ter que tirar, porque eu vou estar fazendo algum projeto aí com ele. É um projeto bacana aí. Vou mostrar pra você um pouco da casa aqui que a gente morava. Então, como vocês podem ver, essa é a casa que a gente morava. É uma casa simples, casa de telhado, quem nunca morou numa casa de telhado? Entendeu? Galera, e o seguinte, eu não tenho vergonha de mostrar. Eu sou simples, sou humilde, não sou rico. Sou rico pela honra e glória do Senhor Jesus. Aqui era a sala. Aqui ficava o nosso sofá, nossa TVzinha. Painelzinho aqui, o cabo da antena. Entendeu? E eu fiz, galera, tudo embutido, tá vendo? Não aparece fio nenhum. Com o que a tomada é tudo embutido, ou seja, passa tudo por trás da fiação. Mas enfim, aqui era a sala. Centro aqui é a sala. Aí entrando aqui, olha o que o menino faz. Isso aqui é meu filho, tá? Aqui tinha esse quarto. Olha o tamanho desse quarto, galera. Olha o tamanho desse quarto. Aqui era o nosso quarto. Isso aqui, galera, os banquinhos que eu tô fazendo, aí eu coloquei aqui por enquanto. Mas já já eles vão estar saindo daí. Ali era o banheiro, galera. Tá, mas o meu foco não é mostrar a casa. O meu foco maior é desmontar o painel. Essa casa agora vai passar por um período de reforma. Vai estar reformando ela todinha. Aí então, por esse motivo, também eu vou estar tirando esse painel. Vira aí, galera. Somos simples, humilde. E já peço a você, galera, que não é inscrito no canal. Se inscreva aqui no canal, aqui embaixo. Deixa a sua polegada registrada. Curte, comenta, compartilha. Ativa o sininho das notificações pra você estar sempre atento aos próximos vídeos. Beleza? Acompanha pra gente aí a desmontagem. Infelizmente, não tem que desmontar. De coração apertado. Já avisei que vai dar merda isso. Agora o bicho vai pegar! Tchau! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Galera, e é isso aí. Obrigado a cada um de vocês, a cada um inscrito, por ter assistido o vídeo. Agora eu vou ficando por aqui, vou arrumando aqui essa bagunça. Eu tive um grande trabalho de brilho, mas eu gostei. Deu um resultado bacana por trás, pela frente. Ainda tem um pouco de brilho, porque já tem tempo já que eu fiz ela, dá pra ver um pouco do brilho do verniz. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Agradeço a cada um de vocês inscrito. Peço a você que não é inscrito. Se inscreva no canal, ative o sininho da notificação e deixe a sua polegar aqui de estrada. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Fui!